Música Superior Tribunal de Justiça recebe delegação da Suprema Corte do Quênia na sede do Tribunal em Brasília. O grupo veio conhecer o sistema de justiça brasileiro, em especial o funcionamento do STJ. Ao saudar os visitantes, a presidente do Tribunal, ministra Maria Tereza de Assis Moura, afirmou que o diálogo e a colaboração entre as cortes são vitais para o aprimoramento dos sistemas legais nos dois países. Durante a visita, o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, explicou as atribuições constitucionais da corte. Já o ministro Herman Benjamin, que também participou do encontro, contou aos visitantes um pouco sobre a história do tribunal e o funcionamento do sistema judicial brasileiro. A presidente da Suprema Corte do Quênia, ministra Marta Karambu Kumi, ressaltou que o encontro abre uma grande oportunidade para a troca de experiências e tecnologias dos sistemas de justiça em ambos os países. Música